olha aí meus amores, olha o tamanho da peixinha, vamos fazer fritinha, olha só olha o rabinho dela olha aí meus amores, olha só, olha a quantidade para fazer fritinha, olha isso bonitinha, olha só, o marmelho ainda é fritinha, olha só o peixinho aí, eu falo é peixe não sei se vocês vão dar para ver esses tamanhos desses carazinhos, esses peixinhos bem pequenos não sei se vocês vão dar para ver não não sei se vocês vão dar para ver eu vou dar para ver eu vou dar para ver essa daqui eu vou dar para ver os carazinhos corró como vocês chamam não sei se vocês não dão para ver o movimento das piabinhas elas que a gente pega para fazer fritinha que tem bastante no cordão olha isso aí olha meus amores acho que elas pularam ali não sei se vocês vão conseguir ver olha isso olha essas maravilhas quem é de vocês que gosta fritinho peixinho pequeno assim é melhor do que peixe grande na minha opinião é para mim olha isso aqui olha isso deixa eu botar aqui junto para vocês verem olha isso meus amores olha essas coisinhas aí que Jesus deixa para a gente se alimentar não pode pegar para instruir não pode pegar para instruir mas para se alimentar olha e a minha filha gosta muito de peixe também a minha caçuda eba vamos comer peixe olha isso e essa zoada de carro que vocês estão sentando essa mulher aqui que é na beira da estrada aqui da aqui é da BR maravilha maravilha bonitinho cada cidade cada cidade aí esse aqui é aquele outro cara foia o chão cara foia eles estão pequenos ainda olha esse outro olha isso quem gosta de peixe tá danadinho esse tá danadinho esse carro é do sol aqui mesmo o sol está terrível aqui hoje só o sol mesmo aliás todo dia aquele tocantinho está super quente não choveu mais olha isso tá danado o sol titano danadinho olha isso aí olha aí meus amores olha os carazinhos mais carazinhos nós pegamos aqui aqui no corvo na grota no corvo olha aí mais um desses é bonitinho olha só bonitinho eles maravilhoso eles tem uns caracaro de manga escarafoia para cada um então é onde a gente pesca olha aqui outro esse aqui só está é pequeno só tem ele faz bem na velha olha aí meus amores olha isso tem uns ali desse que foi pegado e tem outros eles ficam escondidos lá naquela água suja é gostoso esse peixinho aqui frito é gordinho né esse aqui também ele é bom olha isso quem de vocês aí deixa lá nos comentários quem de vocês que pescou já um peixinho desse assim qual é o nome dele mesmo específico para ele não fala é carafoia e esses outros aqui eu chamo caracaro de manga meus amores esses aqui esses aqui eu chamo caracaro de manga e esses aqui é carafoia que eu sei né agora se vocês souber de outro que vocês fala lá para mim na região de vocês como que é chamado aí por aí olha isso isso fritinho com arroz com feijão trepapau misturado ou até um arrozinho mesmo com milho verde olha só é isso aí essa aqui tá uma festa hein é minha filha mas eu tô falando aqui quando ela vem mais nós eu e o pai dela ela faz uma festa com esses peixes olha mas esse aqui é um show eu acho bui demais esse peixinho né não olha aí acabei de chegar com os peixinhos como vocês viram lá eu pegando os peixinhos mostrando para vocês olha só o resultado da pescaria olha essa piabona gordinha aqui olha os carazinhos como eu mostrei para vocês olha que eles tinham lá vivo ainda batendo aí eu já tratei logo foi lá as piabinhas que eu chamo João Duro essas aqui olha só os carazinhos deu bastante aí quase um quilo de peixinho aqui olha agora vou só salgar e botar na geladeira para amanhã para fazer um pouquinho no almoço e vamos comendo assim